No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo mas te amei Você me deu coragem e eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha forra onde eu bebi Soprou minhas asas e eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como só voa o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei 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 alto como só voa o condor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Eu voei Eu voei